Meninas, olha aqui que a minha mãe acabou de ganhar, vou mostrar para vocês, aqui ó, tem, é uma, essa daqui é uma chaleira, isso aqui é uma base, ela é elétrica, você coloca ela na tomada, né, claro, né, Maria, é, olha, aí ela é uma chaleira de você fazer chá, ferver água, enfim, né, ela tem esse botão aqui, ó, que ela desliga sozinha também, você liga ela, né, na hora que ela ferve, ela desliga, na hora que ela ferve, ela desliga sozinha, é uma chaleira elétrica, olha lá, tem aqui os furinhos, olha, para você pôr na xícara, né, Agora eu vou ver como é que abre, porque eu não sei como é que abre, peraí, tá isso, olha aqui, ó, ela é grande menina, não é pequena não, ela é, vou falar para vocês da marca que ela é, tá bom? Então é ótimo para ferver, ferve em dois minutos a água, tá bom? É que a minha mãe acabou de ganhar e como eu, né, como sempre, né, quero mostrar com vocês, aqui tá o, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, Então era isso, meninas, tá bom? Opa, Maria, mas também não é para fazer bagunça, né, ela é da marca, peraí, Cadence, marca Cadence E fui, meninas, se você gostou, é só você curtir e comentar, isso aqui é a base, que você encaixa ela aqui, ó, certo? Só encaixar direitinho e botar ela para funcionar. Tchau, 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 tchau.